É sempre Deus! Este é o tema do Devocional aqui de hoje. Eu sou o Pastor Guilherme e antes de começarmos mais esta meditação, quero desejar a você um dia muito abençoado pela frente e um restante de semana também de muitas coisas positivas na sua vida. Sei que todos os dias estamos sendo bombardeados por muitas coisas, muitas notícias, muitos acontecimentos ou fora de casa ou dentro de casa, mas o importante é saber que Deus está aqui para nos ajudar. Enquanto buscamos por Ele, pela presença dEle, pela face dEle, ora, há oportunidades para nós de um acerto, de um conserto, de levantarmos nossa fé novamente, porque a batalha é árdua, o caminho é apertado, é estreito. Mas lembre sempre que este é o caminho que conduz para a vida eterna. Compensa lutar por Ele, compensa se esforçar por este caminho, compensa se entregar à causa de Cristo. A diferença de uma vida para quem está lá fora no mundo e de uma vida para quem está aqui buscando a face do Senhor é o destino final. Há promessas para nós, você que é um leitor da Bíblia sabe disso, que enquanto estivermos aqui, há promessas para aquele que abre mão dos prazeres desta vida para seguir a Cristo, mas a maior de todas é a chance, a oportunidade, o direito de morar eternamente com Ele. Creio que só isso deveria fazer o seu coração rever todas as decisões, escolhas, pensamentos que você tem e pensar nisso, olha, eu estou pronto a herdar uma vida eterna. Eu estou há poucos dias, poucos meses, poucos anos não sabemos de herdar a vida eterna, de ser realmente possuidor dela, no sentido de entrar, de tomar posse realmente desta vida eterna. Então, por mais que lutas venham, que problemas surjam, continue firme, pois você, com Deus à frente, chegará lá no seu lugar prometido. Quero ler com os irmãos hoje, para nós termos uma pequena meditação, João capítulo 12, versículos 49 e 50. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu testemunho sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Que coisa maravilhosa é ver isto, não eu falo apenas o que o Pai me tem dito. Ora, você sabe que cada grande homem de Deus, ele tem as suas muitas características, talvez a maior de todas, é ser fiel ao propósito de Deus. É manter-se realmente aonde o Mestre mandou eles ficarem. Quando Jesus vinha ali aos seus discípulos, quando o Espírito Santo conduzia os seus discípulos, eles foram homens que aceitaram ser dirigidos por Deus. Imagine se a ordem dos céus viesse, vamos citar o exemplo de Paulo, lançaram sorte, escolheram esses dois irmãos ali para esta viagem missionária, para começar uma gigantesca obra ali no Novo Testamento. Imagine se eles parassem e não aceitassem o destino que Deus estava conduzindo eles. Ora, talvez nunca mais ouviríamos falar de Paulo, ouviríamos falar do seu companheiro de viagem, talvez nunca mais. Mas por ter ali mantido no propósito, no caminho, sabe, em obediência, entendendo que é o ponto principal, que a obra não era dele, mas era do Senhor, que quem estava enviando ele, era também capaz de capacitá-lo para os muitos desafios de então, para as dificuldades de uma nova era. Lembra disso? Eles saíram de um tempo em que a lei operava sobre os judeus, para entrar em um tempo de graça agora. Um cenário diferente, pregando a outras nações, a outras tribos e línguas, a outros povos. Que missão difícil era esta? Mas ele saiu com uma convicção, havia oração após aquilo. E ele sabia que em tudo era o mestre o dirigindo. Poderia conversar, por mais que ele tinha muita sabedoria, ele expressava isto, olha, eu não vim com sublimidade de palavras. Eu não vim aqui com palavras persuasivas, treinadas em um curso ou algo assim, para gerar um sentimento de que eu sou mais inteligente. Não, ele não veio desse jeito. Paulo não tentou mostrar para as pessoas que ele era o sabe-tudo da situação. Ele fez exatamente aquilo que Deus tinha dado a ele. Quando ele instituiu a Santa Ceia do Senhor, em 1 Coríntios 11, do 23 a seguir, ele deixou ali uma frase memorável. Olha, ele diz assim, Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Sabe, ele não ousou acrescentar das suas ideias, dos seus pensamentos, conceitos que antes ele carregava com ele. Ele tratou de deixar e de anunciar todo o segredo de Deus, como Deus houvera dado a ele. Então nós devemos lembrar assim, que como Paulo agiu, os demais filhos de Deus também agiram ao longo das eras, dos séculos, e não foi diferente quando chegou agora no período em que estamos, aonde filhos e filhas de Deus continuam sobre a direção do Espírito Santo. Não abriram mão disso, não rejeitaram a liderança, mas buscaram a liderança sobre si. E eu gosto de citar, por exemplo, aqui, o que Deus fez através da vida do irmão Brana, porque isso não é para endeusá-lo, colocá-lo num lugar além do que ele foi. Ele não precisa disso e nem quer receber esse tipo, não gostava de receber esse tipo de comparação. Mas um homem usado por Deus, um homem que Deus trabalhou com ele, um homem que zelou para que o nome de Jesus fosse sempre exaltado, glorificado e pronunciado entre as pessoas. Ele não veio fazer aqui uma religião ao redor do seu nome. Ele veio trazer-nos de volta a palavra original, mostrando para nós que a palavra é quem guia, é quem liberta, é quem faz a obra acontecer, é quem cura. Ora, tudo isto advém da palavra. Na mensagem dos filhos de Israel, por exemplo, na parte B aqui dos 63, ele diz, eu só posso fazer o que Deus diz para fazer, nada mais do que isso. Não posso inventar modas. Ora, você como um cristão me ouvindo agora, é a mesma coisa. Se um dia você está intentando entrar em uma igreja, imaginando, querendo se aproximar de Deus, às vezes seu coração tem uma inclinação para o evangelho, você está procurando um lugar onde você possa congregar ali a sua alma, entenda uma coisa, que você nunca pode pensar em fazer as coisas sem primeiramente dizer, Senhor, Tu estás aqui. Esta decisão é o Senhor, este negócio é o Senhor. Olha, irmão, todos os dias, gosto sempre de lembrar aos nossos irmãos aqui, há um ataque diferente de Satanás, há uma investida diferente, há sempre alguma coisa para conturbar toda situação que temos. Mas aí você precisa lembrar disso, olha, aquele que me chamou, ele me capacitou também. Aquele que me chamou, ele me preparou, ele me deu ferramentas para saber vencer estas coisas. Ele me deu sabedoria para saber a hora certa de falar, a hora certa de calar, a hora certa de agir, e a hora certa de ficar calado, parado ali. Tudo isto ele me ensinou. Aí o irmão Branda disse, olha, eu só posso fazer o que Deus diz para fazer. Não vou sair orando pelas pessoas aleatoriamente até que Deus me mande ir fazer aquilo. Ele disse, olha, eu só posso falar quando Deus diz para falar. Você vai ver que há algumas pregações que temos impressas em livros, que ele está dizendo, olha, cante mais um hino, espere aí. Ele não tinha nada ainda de Deus para falar à audiência, então ele esperava aquilo, até que então ele recebesse de Deus algo para então comunicar ao povo. Ele não tentava acrescentar coisas de si mesmo. Então ele diz, olha, eu só posso falar quando Deus diz para falar. Eu só posso curar quando Deus diz para curar. seu ministério, irmão. Irmão, você ouvinte aqui que não conhece muito sobre isso, o ministério dele foi de orar por enfermos. E ele obteve inúmeros sucessos nessas orações, não para si mesmo, mas para o reino de Deus. E ele conta aqui um pouquinho antes deste parágrafo que eu estou lendo, de 35 mil casos com declarações de médicos confirmando curas positivas, curas definitivas, melhor dizendo. Isto por quê? Porque não era ele fazendo, era Deus. O homem não pode fazer isto a menos que Deus esteja habitando naquele homem. Então, só posso dizer, ele tinha ali aquele dom de sentir as vibrações daquela enfermidade. Ele diz, eu só posso sentir isso se forem quando Deus interrompe essas vibrações. Agora não posso pará-las, não sou um curador. Ora, nenhum homem sensato, nenhum homem de Deus julga tomar o lugar de Deus. Nenhum homem. Ele dizia sempre isso, eu não sou curador. Ele chegou a determinados lugares em que havia um cartaz, William Branagh, curador divino. Ele dizia, tire isso daí. Eu não curo ninguém, quem cura é Jesus. Ele sabia que tudo tem que passar por ele. Tudo que falamos tem que vir do Senhor, ter o aval do Senhor, para então gerar vida, para então trazer resultados. Aí ele vem e diz assim, olha, mas vejo quando, mas quando as vejo, ele diz, eu não posso pará-las, não sou o curador. Ele é o curador. Mas quando as vejo sendo paradas, elas não são paradas por mim. Essas vibrações, essas doenças, quando acontece a cura chegar, elas não acontecem por mim. Elas são paradas por Deus. Olha, ele tinha esta sabedoria, este entendimento de saber. Olha, todos nós devemos saber disso. É somente Deus quem cura, quem liberta, que salva. Ele diz, olha, se eu te disser isso e você duvidar, então você fica doente novamente. Se você crer, você ficará bem. Isso mesmo, nada pode impedir você de ficar bem. Não posso fazer um surdo ouvir, ou eu não posso fazer um mudo falar. Eu não posso fazer estas obstruções que estão nos ouvidos das pessoas saírem. Isto é Deus quem faz. Tem que ser ele. Ora, o homem pode chegar atrás de um púlpito e formar textos lindos, Mas se o Espírito não disse a ele aquelas palavras, podem estar bem acentuadas, bem colocadas, com ênfase nos lugares certos. Porém, se não vir do Mestre, da direção de Deus, do Senhor falando, pode ser o versículo, ou me desculpe, a frase de efeito mais impactante de todos. Vai causar em você uma emoção, talvez vai derramar nos seus olhos uma lágrima, mas aquilo ficará ainda vazio. Porque a alma de um filho de Deus, ela não é saciada por frases de efeito. Ela não é saciada por hinos agitados, a chamados avivados e tudo mais. Ela é avivada pela palavra, sabe? Por aquilo que está em sintonia com a palavra. Se aquele hino está em sintonia com a escritura, está de acordo com as escrituras, aquilo vai produzir nivocial. Mas tem que estar de acordo com a palavra. Ora, se não estiver de acordo com a fonte da vida, como vai haver vida? Imagine uma árvore no seco, sem nenhuma água passando por ela, sem nenhum duto de água chegando até ela, ela vai morrer de sede ali. Vai secar, vai se tornar feia até o ponto de apodrecer. Mas se a água passar por perto daquelas raízes, e aquelas raízes conseguir sugar a vida que está correndo naquela água, Então aquela será uma árvore frutífera. E eu vou parar aqui e perguntar a você, você tem se conectado a Deus o suficiente? Tem extraído dele os nutrientes necessários para você? Pense nisso, olha, se é ele quem traz a cura, se é ele quem traz a libertação, se é ele que muda a vida, se tudo que eu preciso vem dele e por ele todas as coisas foram criadas, Mas se ele é o centro de tudo, por que eu ainda não estou lá com ele? Pense nisso, por que eu ainda não estou buscando mais a face dele? Ora, distancie, nem que seja segundos da presença de Deus. Segundos, deixe o diabo tomar por minutos, por segundos. Ele pode causar um grande estrago, um dano enorme na sua vida. Mas se você deixar que o bom mestre tome conta da sua vida, que ele alimente você, que ele cuide de você, se você permitir isto acontecer, irmão, se você absorver o que a palavra tem para você, fazendo o que ela manda você fazer, agindo como ela manda você agir, se você agir assim, escute, ora, haverá vida eterna fluindo através de você. Você estará consumindo aquilo que o bom mestre preparou para você. Esta Bíblia é isso para nós, é alimento, é lâmpada para os nossos pés. Isso aqui é alimento para a tua alma, isso aqui é segurança para a sua vida. Ora, o mensageiro desta era, qual foi a ordem que Deus disse a ele naquele sonho que ele teve, naquela visão que ele teve, me falha a memória, foi qual armazém e alimento. Haverá um povo faminto que estava cansado de consumir das coisas erradas deste mundo. Eles vão querer um alimento puro, de águia de Deus, um alimento fresco da hora, uma mensagem não de contos passados. Nós não estamos aqui para contar histórias passadas, estamos aqui para lembrar você que o Deus do passado, do presente, é o mesmo. O que ele operou lá atrás, ele está operando agora também. Nosso Deus não está morto em uma sepultura, eu disse aqui há poucos dias, nos últimos devocionais, nós temos uma tumba vazia, um sinal de ressurreição ali. Há ali uma declaração para o mundo de que ele está vivo, irmão. Ou isso deve tocar em você, isso deve mexer com você, não importa o estado em que está agora. Dilacerado pelo pecado, envergonhado pelo pecado, afastado há anos pelo pecado, ainda há oportunidade de estender as suas raízes até esta fonte transbordante, saciar então a sua sede e recomeçar daqui para frente. Não perca esta oportunidade, irmão. É o que eu desejo para você neste dia. Aproxima-te rapidamente de Jesus. É tudo que você necessita nesta hora. Amém? Vamos orar. Amado e eterno Deus, Pai de amor e graça, pedimos a Ti as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. Pai bendito, todos os dias temos uma luta, Senhor. Todos os dias temos uma prova e eu não sei quais são as adversidades que estão determinadas em nosso caminho hoje. Mas sei, Pai, que Tu pode nos ajudar a se ver livre de todas elas. Afasta, Senhor, o pecado da nossa vida, dos nossos caminhos. Tira, Senhor, todo o mal da nossa frente e capacita-nos, Pai, nos fortaleça, Senhor, cada vez mais acrescentando em nós a fé para aprendermos a olhar para a Bíblia e saber que ela é o nosso escudo, é o nosso rochedo, é a nossa fortaleza. Conceda-nos graça para isto, Pai. Eu te peço. Abençoe todos os que nos ouvem nesta hora. Derrama do Teu Espírito Santo sobre eles com saúde, com graça, com paz, que assim eles possam terminar o seu dia. Este é o meu desejo, Pai. Esta é a minha oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.